Boca acabou de vazar o salário do bochecho aí. Quanto é o salário do bochecho, já que ele vazou? Só pra eu saber. Esse mês. Ele vai ganhar esse mês, Serão. Quanto ele vai ganhar esse mês? Não, gente, cara. 300 mil reais? Uhum. Ave Maria é um cancelado, ué? Boa. Ave Maria, 300 mil reais o cara vai ganhar só esse mês, chat. Meu Deus do céu. Eu queria ganhar. Serão. Eu ganhei e saí desde o início da carreira, Boca. Eu juntei esse dinheiro, 300 mil. Desde o início da carreira. Chama aí pro Tífero, chama aí pro Tífero. Então, eu desde o início da carreira, eu tô juntando pra ter 300 mil reais, velho. E o cara vai ganhar em um mês isso aí, mano. Não dá. Serão, eu ganho dois milhão, Serão. Para de falar bichinha. Eita porra. Eita porra. Que isso, que isso. Porra. É um Silvio Saino. E é o Faustão? Eu ia estar na Globo? Porque eu juntei minha vida inteira, rapaz. Caraca, Serão. Em um mês. Em um mês ele ganha. É só botar danás, cachorra, botar danás. Que eu ganho dois milhão? Boca, ele errou. É um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais também. Ele errou, ele errou. Cadê, me chama aí o Rio aí. É mentira, gente. Isso aí tá falando besteira, mano. Eu acho que eu dormi sem ainda com mais um conteúdo. Oi. Caralho, o Serão falou que ele pagou 800 mil de imposto. Quanto será o Serão? Mano, eu vou mutar aqui. Daqui a pouco eu volto aí, rapaziada. Só um segundinho aqui. Tá caindo minha live aqui. Nossa, alô. Alô, rapaziada. Tá com o outro zinho meu. O que é, rapaziada? Eu fujo. Fuja, chat. Fuja. Assunto feio da desgraça, chat. Fugir, fugir, mano. Fugir de lá, mano.